Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam vistos para mais um vídeo aqui no canal e bem muito feliz por aqui falando E no vídeo de hoje, a pedido de um inscrito, eu vou ensinar vocês como trocar a molinha da lâmina da máquina de acabamento Mega Zero Serve também para outros tipos de máquina de acabamento, porque hoje as máquinas vêm com os modelos bem parecidos As peças de reposição bem parecidas, tá? Então assiste esse vídeo até o final se você não sabe como trocar a molinha da máquina de acabamento Mas antes de começar o vídeo, já como de costume, já deixa o seu like logo aqui no começo do vídeo Porque se você deixar para o final você vai acabar esquecendo Se você não gostar do vídeo, você volta aqui e tira o seu like, combinado? E também se inscreve no canal para você continuar recebendo mais vídeos como esse Porque se você não se inscrever, o YouTube não vai estar te notificando que você posta nos vídeos E você vai perder os vídeos de dicas que eu posto aqui para vocês sobre máquinas, sobre o mundo da barbearia, tá ok? Compartilha também esse vídeo, ajuda esse canal a crescer para a gente estar trazendo conteúdo com mais qualidade toda vez para vocês A gente vai melhorar o áudio, a gente vai melhorar o vídeo, a gente vai melhorar o conteúdo aqui para vocês, tá ok? Então se inscreve, compartilha e ajuda o canal a crescer Então bora lá para o vídeo Bom pessoal, vou mostrar para vocês aqui É uma coisa muito simples, tá? De trocar essa molinha, não tem mistério nenhum Só tem que tomar cuidado porque tem peças sensíveis e pode quebrar, tá bom? O que você vai precisar? Você vai precisar da chave de Philips para poder tirar esses dois parafusos E você vai precisar de uma chave de fenda para você encaixar a molinha lá depois, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar, é bem rápido, tá? Não tem mistério não A gente vai tirar esses dois parafusos É muito simples Sai um Você coloca o dedo aqui, ó, para proteger a lâmina, tá? E provavelmente você vai trocar, né? A molinha de uma máquina que você vai usar Então é bom que você forre onde é que você vai mexer com o pano Porque se acontecer da lâmina cair, bater, vai bater no pano, vai morcer a queda, vai estragar a lâmina ali com a máquina Aqui eu tô mexendo sem forrar porque essa máquina aqui eu não vou usar mais, tá? Então a gente vai tirar o parafuso Você põe o dedo aqui para segurar a lâmina porque ela fica com pressão para fora, tá? Então você põe o dedo aqui, ó, segurou Tirou o parafuso Você vai tirar as duas lâminas E sempre desmonta, pessoal, prestando atenção de como tá montado, tá? Fica mais fácil para você montar depois, tá? Aqui eu vou tirar essa pecinha preta, ó Você percebe que a molinha, as duas pontinhas dela encaixam aqui, ó Tirei a pecinha preta Tá vendo esses dois rasguinhos? As duas pontinhas das molinhas aqui, ó, encaixam aqui, ó Então você já tira, já presta atenção como é que funciona Para tirar a molinha é muito simples, só que tem que ter cuidado, tá? Por que que eu tenho que ter cuidado? Aqui, ó, não sei se eu vou conseguir mostrar Aqui, ó, tá vendo? Brilhando aqui, ó Essa partezinha quadradinha Isso aqui é uma pecinha de plástico Pode olhar na sua aí que você vai ver que tem essa pecinha de plástico Se eu quebrar essa pecinha de plástico, acabou, tá? Tem que comprar outra carcaça Então você tem que tomar muito cuidado Eu vou pegar a ponta da molinha aqui, ó E vou forçar para baixo aqui, ó Tá vendo? A molinha saiu Aí você presta atenção de como ela estava montada, ó Tá vendo que aqui tem um quadrado que passa para fora das duas pontinhas? Esse quadrado vai para baixo assim, ó Então, na hora de montar Esse quadrado que eu mostrei para vocês da pecinha Que passa aqui para baixo Ele vai para baixo assim E tem que encaixar bem aqui, ó Deixa eu ver se está aqui, ó Bem entre essa pecinha que eu mostrei e a carcaça da máquina, tá? Então Ela vai assim, ó E aí ela vai encaixar ali, ó Ela é travada aí, tá? Talvez seja por isso que você não está conseguindo montar Ou a sua máquina já quebrou essa pecinha aqui que eu estava mostrando para vocês Que isso estiver quebrado Ou você tenta colar com o super bondo para ver se dá certo Ou você compra outra carcaça, tá bom? Tem que ter essa pecinha para segurar a molinha Eu coloquei assim, tá vendo? Eu vou pegar essa parte quadrada da molinha e vou encaixar Com a chave de fenda, tá? Saiu fora Opa Aí, ó Agora é só eu vir com a chave de fenda aqui no meio dela E encaixar Ainda não foi Agora é só forçar Foi, tá vendo? Quando você acha o lugarzinho certinho dela, ela encaixa facinho Então ela encaixou, você vai perceber aqui, ó Que ela está encaixada, ó Tá vendo? Aqui você percebe que ela está encaixada Aqui tem um rasgozinho aqui, ó Dá para você ver que ela está encaixada Aí eu vou ajustar ela, ó Passar o lugar dela Pronto, ó Ficou firme Tá vendo? Tá firme aqui, ó Se eu empurrar ela para frente, ela tem pressão Se eu puxar ela para trás, ela tem pressão Tá bem encaixadinho Beleza? Agora é muito simples de novo É só você encaixar a lâmina Primeiro eu ponho a pecinha preta Lembrando que tem aqui, ó Os dois rasguinhos, tá vendo? Uma aqui e outra aqui Esses dois rasguinhos vai encaixar lá na... Nas duas molinhas, ó Não sei se vocês vão conseguir perceber Mas ele vai encaixar os dois rasguinhos Nas duas molinhas, tá vendo? Já encaixei Tá vendo esse quadradinho aqui, ó Esse quadradinho aqui encaixa Nesse quadradinho da lâmina Então eu vou virar a lâmina E encaixar aqui, ó Pronto, encaixado Eu vou segurar porque a mola já está fazendo pressão Essa parte preta quadrada Ela corre dentro desse trilho aqui, ó Tá vendo? Corre aqui dentro Essas duas... Esses dois buraquinhos encaixam bem aqui, ó Tá vendo? Esses dois buraquinhos Eles encaixam aí para parafusar Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar Eu vou colocar essa outra lâmina aqui por cima Tá vendo que já encaixou aqui, ó Os dois buraquinhos Depois que encaixou os dois buraquinhos certinho aqui, ó O que eu vou fazer? Eu vou pressionar a lâmina para baixo, tá? Para encaixar tudo certinho aqui Aí a parte preta já vai cair certinho dentro do trilho, tá? Não tem mistério não Vou segurar com o dedo, pressionando com força Porque a lâmina, a molinha está fazendo pressão Vou colocar o parafuso e vou parafusar, tá bom? Ó Parafusei Vou pegar o outro parafuso e vou parafusar, tá? Só que tem uma coisa Pessoal, você não vai regular a lâmina, não sei o que Pessoal, aqui não se regula a lâmina A lâmina dela aqui está fixa, tá? Se eu quiser regular a lâmina Eu tenho que tirar fora Tirar tudo fora E regular com ela fora Eu tenho vídeo Já falei que eu tenho vídeo ensinando como que regular a lâmina Como que lubrifica, tudo certinho Isso daí é só você procurar aí no YouTube Como regular a lâmina da máquina de acabamento Barbearia capas, tá? Tudo que você pesquisar, você coloca Barbearia capas na frente Que você vai encontrar um vídeo meu falando E vou deixar aqui também na descrição para ficar mais fácil para vocês, tá ok? Então, está montada a máquina, tá? A minha não está funcionando Porque a minha está travada Como eu falei para vocês Essa máquina aqui não funciona mais Mas eu acho que deu para tirar dúvida de vocês, tá bom? Se ficou alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Ou volta o vídeo Vai pausando o vídeo Vai fazendo tudo certinho, tá? Assiste o vídeo quantas vezes for necessário E não esqueça de deixar o like no vídeo Comenta aqui o que você achou do vídeo Deixe sugestões de vídeo para a gente estar fazendo Esse vídeo é a pedido de um inscrito meu, tá bom? Um abraço Fique com Deus Tchau, tchau Bye, bye Fui